E aí galera, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trago pra vocês a história da morte do Homem-Aranha no universo Ultimate, onde a gente sabe que agora o Homem-Aranha oficial desse universo é o Marius Morales. Bom, nessa história o Homem-Aranha luta com o sexteto sinistro, logo no início da luta Peter consegue localizar o Abute. O Duende já estava cambaleando devido à luta com o Tocha Humana. Então, o Homem-Aranha partiu pra cima do Electro e o Homem-Aranha usando água para detê-los. Como a gente sabe, água é uma das fraquezas do Homem-Aranha e do Electro. Mas então, Electro cai, mas Marco não. O vilão parte com tudo pra cima de Peter. Abute logo se levanta e parte pra cima, acertando pelas costas e de surpresa. Paralelamente, Tia May e Gwen Stacy estavam em fuga e receberam uma ligação de sua vizinha, anunciando que Peter Parker era o Homem-Aranha e que estava sendo morto por vilões em seu jardim. Os malfeitores entraram em choque. Todos queriam matar finalmente aquele que tanto os envergonhou no passado. Electro concentra muita energia e ele estava finalmente a matar Parker. Porém, ele é morto. Tia May assassina o Electro. Então, ela coloca uma bala atravessando seu peito, fazendo-o explodir. Uma descarga elétrica que deixou civis e vilões todos aterrorizados. Então, cria um momento de calmaria. Peter nos colos de sua tia finalmente relaxa. O Duende Verde acordou e está sedento de sangue. Marjane de sua casa enxerga o show de luzes que a batalha causa. Mas é proibida de ir até lá por sua mãe. Já na casa do parque, o Aranha foge com sua tia e Gwen nos braços. E com o Osborn em seu encalço. Uma vantagem, ele ordena para Gwen e sua tia que eles vão embora. E não voltem para perto da luta. Então, o herói resolve acordar o Johnny, o Tochumana. Que após recobrar a consciência, parte enlouquecido para cima de Norman. Mas as suas chamas apenas potencializam os poderes do vilão. Que derrota o jovem Stone com muita facilidade. E então, no mano a mano, o Duende tem vantagem. Mas Parker é salvo por Marjane. Que atropela o gigantesco vilão verde com um caminhão. Aproveitando que, se o inimigo estava atormentado. Peter e Marjane se beijam. Antes do herói arremessar um caminhão em cima do vilão. Com a energia de fogo que emana de Osborn. O caminhão explode. Arremessando Peter para longe. E matando finalmente o maior inimigo do Homem-Aranha. No chão, com Johnny, Gwen, Marjane e Tia May sua volta. Peter pronuncia as suas últimas palavras para sua tia. Dizendo para Tia May ter calma. E que ele não conseguiu salvar o tio Ben. Mas, ele salvou a Tia May. E também a Marjane e a Gwen Stacy. E assim as lágrimas e para o desespero de todos lá presente. E então, o Homem-Aranha morre. Fazendo assim que a vela mais brilhante do universo Marvel se apague. Então, essa foi a morte do Homem-Aranha, pessoal. O Homem-Aranha Ultimate foi criado no início dos anos 2000. Foram publicadas originalmente em Ultimate Spider-Man 159 e 160. Bom, então pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Esse vídeo foi um inscrito que pediu para mim há um tempo atrás. Então, aqui eu estou trazendo ele para vocês. Bom, mas então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu goste no vídeo. Compartilhe o vídeo para algum amigo seu. E se inscreva no canal. Fui!